olá olá amiguinhos, espero que esteja tudo bem com vocês, cheio de saúde e felicidade aí a babuji vinha-vos só convidar para o passo de lives todos os dias às 14h30 na Twitch quem puder passar por lá, dar uma forçazinha eu agradecia, era só para ter isto beijinhos, abraços, bons jogos para todos, já sabem, GAMES FITS, sempre, neste caso é Manuel GAMES FITS até logo